Elementos da Disney Pixar demonstra diferentes povos, línguas e costumes. Mas assim como nossa sociedade no mundo real, é possível ver desigualdade e preconceitos. Assuntos sérios que não foram bem explorados na animação. Mas não se preocupe, pois eu, Eli, irei explorar cada detalhe da cidade-alimentos e de seus habitantes. Mas antes, solta a vinheta aí! Sem dúvida nenhuma o aspecto que mais me chamou a atenção nesta animação. Na cidade-alimentos vivem habitantes nascidos dos quatro elementos, água, terra, ar e fogo. De todos eles, o povo do fogo foi o que teve mais aspectos mostrados na animação. Este povo tem características bem marcantes da cultura indiana ou árabe. E isso fica bem nítido muito pela trilha sonora, que tem o som das cordas da citar. Um instrumento que lembra o violão. Além de elementos visuais como a flor palache tesso, que é bem semelhante à viva estéria. E principalmente a própria língua criada para o povo do fogo, tem uma sonoridade bem parecida com o índie ou árabe. Percebam que as placas das lojas possuem tipografias bem diferentes dos demais povos daquela cidade. As comidas, que são descritas como apimentadas, também servem como dica. Veja nessa cena que a comida que Gota tenta comer tem uma similaridade com o falafel, bolinho árabe bastante conhecido. O lado religioso também é um ponto importante vindo do povo do fogo. Eles endeusam a chama azul, que aparentemente cedia prosperidade, fertilidade e proteção. A cidade de elementos possui nítida desigualdade, principalmente em relação ao povo do fogo. Por serem os fundadores daquela nação, o povo da água aparentemente são os mais ricos. Gota e sua família não são diferentes dessa realidade. Percebam o quanto a casa deles é sofisticada e moderna, assim como todas as construções daquele bairro. São extremamente privilegiados, com tempo e recurso suficiente para ganharem a vida como artistas. E dá para perceber que eles nunca passaram por dificuldades. Em contrapartida, o povo do fogo vive nos subúrbios da cidade. Sendo Brás e Fagulha, que são os pais de Faísca, os primeiros imigrantes do fogo a irem para aquela cidade, que não foi construída nem pensada para este elemento. Com o tempo, outros seres do fogo foram chegando à cidade, onde todos eles tentaram fazer o máximo para criar uma comunidade confortável. Ainda assim, aparentemente, o povo do fogo é o povo de classe social mais inferior daquele lugar. Sobre os povos do ar e da terra, não dá para saber, visto que isso não foi bem explorado. Mas posso supor que eles estão entre a classe B e C, no caso a população que trabalha no setor de serviços e indústria, além de órgãos públicos como a prefeitura. Podemos ver Chaxim, que trabalha na prefeitura e é uma criatura da terra, assim como os operários, que em sua maioria são povos do ar. A chefe de gota é um exemplo disso. E assim como em nossa sociedade, o preconceito é algo visível, até mesmo na cidade de elementos. Todos os outros elementos não flamejantes têm um certo preconceito com quem é de fogo, já que podem basicamente criar um incêndio a qualquer momento. Isso foi visível quando Brás e Fagulha tentaram achar um lugar para ficar aquela noite. Porém, ninguém os aceitaram, seja inventando desculpas ou sendo extremamente grossos com os pais de faísca. E mesmo com mais povos do fogo chegando à cidade, poucos ou quase nenhuma dessas criaturas deixavam a comunidade para se aventurarem nos outros bairros, justamente pela falta de construções adaptáveis ao povo do fogo. A qualquer momento, algum deles poderia ser atingido por um jato d'água vindo de trens, por exemplo. Mas não para por aí. Se os outros povos tinham preconceitos em relação a criaturas do fogo, o pai de faísca, o Sr. Brasa, também sentiu o mesmo pelo povo da água. Desde o princípio do filme, isso ficou bem nítido, seja ele resmungando por uma pessoa d'água, jogando um pouco d'água em sua esposa grávida, ou ensinando a então pequena faísca a sempre desconfiar de um cliente d'água. No fim, aparentemente os outros povos passaram a frequentar aquela comunidade do fogo com mais frequência, principalmente a loja do Sr. Brasa, que agora está sob nova direção. E foi possível ver uma jovem criatura da terra, ou torrão, cantando... Cantando, essa é velha, hein? Uma criaturazinha do fogo da mesma idade que ele, seguindo o exemplo de faísca e gota, elementos diferentes, mas com grandes possibilidades de se unirem no futuro. Mas e então? Gostaram desse estilo de vídeo? Querem ver mais curiosidade de elementos ou outros filmes que eu já analisei aqui no canal? Comentem, compartilhem e deixem o like, pois isso vai ajudar bastante a engajar com animações incríveis. Aqui nas sugestões à esquerda, a análise de elementos, e à direita, as cenas mais fofas de faísca e gota. Redes sociais no comentário fixado e nos vemos em um próximo vídeo. Até!